Agora entrei aqui e estou a sentir calor, está vendo? Vamos lá. Parabéns à ERA, quero agradecer todo o apoio que nos têm dado na concretização dos nossos objetivos, em especial à ERA Family Council, com quem trabalho com muita força, o António Cunha, em especial o Marco Malheiro, que me tem apoiado na venda de todos os imóveis e na colocação dos meus no mercado. É melhor começarmos outra vez. Vamos começar outra vez. Parabéns à ERA, quero agradecer todo o apoio que nos têm dado no alcance dos nossos objetivos, em especial à ERA Family Council, com quem partilho a maior parte dos meus negócios, em especial ao Marco Malheiro e António Cunha, que me têm apoiado em todas as vendas que tenho feito. Obrigado e parabéns. Obrigado. 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 Obrigado.